Rapaziada, beleza, tamo junto, vai começar mais um vídeo, eu sou JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Hoje eu vou falar pra você que tem costume de colocar os pássaros tudo um do lado do outro pra poder um mostrar pro outro como fazer pra tomar banho. Eu acho bonito isso, até uma atitude louvável você querer criar um sistema pro seu pássaro tomar banho. Mas eu acredito que quando você cria um sistema igual a esse, aquele pássaro que é o mais valente da casa, ele é colocado de cara com os outros. E por mais que os seus pássaros estejam tomando banho, acredite se vocês quiserem. Com certeza a grande maioria deles estão ficando com um comportamento diferente e até mesmo estranho. Presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui. Quando um trinca-ferro, ele não pula de vez aqui dentro, geralmente ele vai posar, ele experimenta a água e ele volta lá pro poleiro. Tem uns que só posa, nem experimenta a água e se bate e volta lá pro poleiro. Você viu que entre esses dois pássaros que eu falei aqui, tem uma diferença. Tem aquele que posou, experimentou a água e voltou pro poleiro. Tem aquele que nem experimentou, se bateu e subiu pro poleiro. Entre esses dois pássaros tem uma diferença. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre essa diferença. Quando eu coloco um coleiro, quando eu coloco um curió, quando eu coloco um azulão, eu tô forçando a esses pássaros a ter que aceitar essa condição. Eles não vão dizer pra mim que eles não gostam disso, mesmo eu sabendo que eles não gostam. Parte dois. Você que tá fazendo isso, pode tá até dando certo. Mas pela quantidade de pássaros que você tem, o comportamento de todos nem sempre são iguais. Vai ter um que vai até tomar banho, mas vai ter outro que não vão tomar banho. Eu sei porque eu já fiz isso, eu tenho experiência. É aí que entra a parte três. É, esse vídeo vai ser por partes. É quando o cara toma posse de um borrifador, põe as gaiolas tudo retinha e começa a borrifar os pássaros. Bom, até aí os pássaros vão tomar banho, mas se você não tiver com uma banheira dentro da gaiola cheia de água, e se você não se afastar, eles não vão tomar banho, eles nunca vão aprender a tomar banho. E você vai ter que fazer isso por várias e várias vezes. Tá certo, você não se importa. Eu sei o que você tá falando aí, eu não me importo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que muitas vezes deu certo pra você, não vai dar certo pra todo mundo. Quando é trinca-ferro, quando é azulão, curioca, quando é coleiro, não se bota tudo junto, de frente pro outro, porque são pássaros de fibra. Parte três. É, isso mesmo. Pássaros de fibra não ficam se encarando. E nessa parte três, eu quero citar aqui uma coisa que é muito importante, que é, sabe o quê? Essa conexão que os pássaros têm entre si. Como é que um exército, ele fica de cara pra ele mesmo, sendo que ali, nem todos dentro daquela casa estão cantando de igual pra igual. É, nessa parte três machuca ouvir isso, mas é a verdade. Se você quer que seu pássaro toma banho, acostume ele com uma banheira. Saia de perto, coloque a banheira pra ele com água até o topo, tire as comidas, tire o bebedor dele, deixe ele pelo menos por meia hora, todos os dias. Não vai ser fácil no começo, mas eu não tô dizendo pra você que vai ser impossível. E você ainda vai ter um grau de superioridade que vai ter ensinado ele a tomar banho na banheira. Na parte cinco, que é muito importante desse vídeo, eu quero dizer pra você o seguinte, conheci várias pessoas que colocavam as gaiolas no quintal, tudo ao mesmo tempo. pegavam a mangueira, ligavam e jogavam água por cima das gaiolas. E aí, eu te falo, era apodrecimento de gaiola, enferrujamento de gaiola, os puleiros do bicho ficavam todos molhados, a gaiola ficava toda encharcada. Geralmente, os pássaros ficam nessa situação de penúria. E muita gente faz isso ainda, você acredita? Por falta de tempo, porque tem muito pássaro, e se for pra poder tentar dar banho de banheira em todos eles, não consegue. Bom, isso vocês podem começar a observar nos vídeos que vocês vão ver daqui pra frente. As pessoas, quando elas têm muitos pássaros, elas não tendo tempo de cuidar de um por um, de um por um, elas pegam uma mangueira, ligam e dão banho em tudo. Mas aí, molha a gaiola, aí, geralmente, a gaiola fica toda encharcada, o fundo da gaiola não tão limpo, não tão limpo, ele vai meter uma mangueira ali pra tentar tirar o máximo, mas não vai ficar limpo, tá? Não vai ficar limpo de jeito nenhum, porque precisa de, sem dúvida, uma escovinha, um sabão, uma água corrente pra isso acontecer. Ponto 6. Se você quer que seu trinca-ferro tome banho, não use mais o borrifador. Sabe por quê? Quem usa borrifador tá com tempo pra fazer isso. Já pensou você ter que ficar... A vida toda no seu trinca-ferro pra ele tomar banho? Cara, ninguém quer esse castigo, não. Eu tô trazendo pra você esse vídeo porque parece não tem nada a ver. Simplesmente porque você tá fazendo e você acha que não tem nada a ver. Quando você bota os passarinhos tudo de cara, você corre com a maioria deles. Eles vão tomar banho. Eles vão se balançar. Mas a maioria fica corrida porque tenho certeza o valentão tá ali no meio. Você tá entendendo? Daquela espécie, é ele que manda na casa. Deixa eu te falar um papo. Eles nem conheciam ele. Às vezes você não deixava nem ver. Mas por causa desse banho que você tá fazendo aí, esse banho coletivo, seu trinca-ferro agora já sabe quem canta mais, quem canta menos, qual que ele tem que se preocupar e com qual que ele não tem que se preocupar porque os pássaros também têm sua inteligência. Então deixa eu te explicar uma coisa pra você. Você tem que doutrinar seu trinca-ferro a tomar banho. Todos os dias, limpa a gaiola, tira as frutas, tira a ração, tira o bebedouro e deixa só a banheira pra ele por meia hora e sai de perto dele. Vai fazer suas coisas. Vai fazer suas coisas. Nesse ponto seis, eu vou falar pra você como é importante... Às vezes o cara tá querendo fazer o trinca-ferro cantar e tá botando o trinca-ferro na entrada da porta da casa dele. Como que esse pássaro vai começar a tomar banho? O banho, como são as primeiras vezes, o trinca-ferro tá tímido. Ah, mas eu coloco um do lado do outro, um tomar banho, o outro tomar banho também. Nem sempre. Deu certo pra você. Mas eu quero ver se vai dar certo pra um cara que pegou o trinca-ferro ontem e hoje ele tá se batendo no fundo da gaiola. Eu quero ver se eu botar outros do lado dele, ele vai tomar banho. Não vai. Você sabe por que ele não vai tomar banho? Porque ele não sabe o que é isso aqui, parceiro. Lá na natureza onde você pegou ele, da onde você tirou ele, não existia isso aqui. Existia, era uma poça de água, um rio, um riacho, uma cachoeira. Isso aqui existia. Aí, a rapaziada, nesse ponto 6 ainda, tema, porque a maioria toma banho. Mas, quando a grande maioria não toma banho, a pessoa vai lá com um borrifador, tá com tempo, né? Malandrão. Tá com tempo, né? A gente tem que parar com isso. A gente tem que educar o pássaro a tomar banho. A gente tem que parar de ficar dando tenebra no bico do trincafé, porque a gente não tem tempo pra isso. A gente tem que parar de borrifar o passarinho, que o passarinho, ele toma banho sozinho. Ah, mas o meu não toma banho. Ele não toma banho, porque você não tá sabendo educar ele. Se muitos falam pra mim, J.H., o trincafé é igual um filho. Então, cara, se você falar pra mim que esse seu filho não toma banho, é pra mim que você não tá sabendo educar ele. Já pensou você falando pro trincafé? Acorda, Pedrinho, vamos tomar um banhaço, vamos lá, Pedrinho, antes que fique escuraço. Não, não é assim não, cidadão. Tira o bebedor, tira a comida, bota a banheira e deixa ele no local afastado. Tira o bebedor, tira a comida, tira tudo que tiver dentro que possa distrair ele e bota ele pra tomar banho com a banheira cheia até a boca. No princípio, vai ser difícil. Toda meia hora que você fizer isso, pode ser que ele não pule na banheira nem uma vez. Mas se você ficar vigiando, talvez isso não aconteça. Agora, se você não ficar vigiando, deixa eu te falar uma coisa pra você. Se você não estiver vigiando, você pode pegar e ver seu trinca-ferro tomando banho na hora. Outra coisa, tem muito trinca-ferro que ele não toma banho, por quê? Geralmente, esse trinca-ferro ele tá com laranja, maçã, ele tá com tanta coisa que distrai ele dentro da gaiola que geralmente ele não tá nem aí pra água do banho. Ele quer comer maçã, quer comer laranja, ele quer comer o pedaço de pimentão que você colocou. Banho é todos os dias. o trinca-ferro que toma banho, ele toma banho todos os dias. Então, cara, se você fica aí botando trinca-ferro um do lado do outro, ou você arrumou um montão de passarinho e não tem tempo pra cuidar e começou a dar banho de banheira neles tudo, de mangueira, né? Se você fica com um borrifador o dia inteiro, ah, eu faço isso, não tem nada a ver. Eu não quero saber o que você pensa, o que você acha. Tá? Não quero saber, porque eu não me meto nos seus problemas. Agora, eu vou dizer pra você, se você acha que eu discordo ou concordo, eu tenho minha opinião própria e dá pra ver pela minha cara. Agora, cara, bota banheira pra todo mundo que nem sempre, não é por causa que você não viu o passarinho tomar banho. É porque a maioria não tem banheira pro passarinho. A maioria é uma banheira pra todos. A maioria só tem uma banheira pra todos. Você tá entendendo? então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar isso aqui, que você tá vendo aqui, e vai comprar. São três? É uma banheira pra cada um. São quatro? São quatro banheiras, uma banheira pra cada um. Pra todos tomar banho ao mesmo tempo. Mas posso botar de lado um do outro? Não. Posso botar eles de cara pra tomar banho um com o outro? É bom que um ensina pro outro. Ninguém ensina nada pra ninguém, parceiro. Ele já sabe tomar banho. Se você tá do outro lado, você tá enfrentando esse problema, olha, a qualidade e o sistema disso tudo é feito dentro do embasamento o quê? Paciência. Se você tem paciência é muito bom, se você não tem paciência você não vai ver o resultado. Se você é um camarada que você pega a visão, com certeza você vai conseguir o bom resultado. Agora, se você quer saber por que seus trinca-ferro tão ruins e tão acabando e tão ficando cada vez pior de um ano pro outro, talvez seja isso. Você tá colocando todos eles pra se ver e aí na hora de tomar o banho você já viu como é que é, né? Aproveita um pra correr do outro. Eu sou o J.H. parceiro de Figo Origins, o futuro chegou, paciência é tudo. Comenta aqui embaixo como é que é que você faz pra dar banho no seu trinca-ferro. Tamo junto. Paciência é tudo.